Ó, presta atenção nesse caso inusitado aqui, ó. Um homem que estava foragido da justiça, ele foi detido no leste de Minas. É, o que impressiona na ocorrência é que a prisão foi registrada quando o homem entrava em um estabelecimento de ensino em Governador Valadares. É, durante um patrulhamento próximo ao shopping da cidade. É, e aí ao passar, na polícia que estava passando lá no patrulhamento, né, ao passarem próximo ao local onde a prisão foi realizada, um homem foi visto pelos policiais entrando na faculdade. Aí, segundo a polícia militar, havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do homem, né, ele foi abordado e durante uma consulta no sistema informatizado, né, foi constatado então que, de fato, havia esse mandado ainda em aberto, né. O indivíduo foi encaminhado para a delegacia, quer dizer, foragido, mas estava indo para a faculdade. É, não tem problema estar indo para a faculdade, né, pelo contrário, tem que ir mesmo, tem que estudar, né, para abrir a mente, para ampliar as possibilidades, não é? Nesse mundo tão competitivo, mas se estiver devendo alguma coisa na justiça, tem que chamar o advogado, é, mandar o advogado, doutor, eu cometi isso, 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 agora eu quero mudar de vida. Dá uma olhada para mim lá, como é que está, o advogado vai lá e olha, né, é, tem tantos bons advogados aí, né, eu tenho o meu particular, lá que é o doutor Douglas Garcia Barbalho, esse é fera, vem comigo aqui.